Hoje no Edifier Play, apresentamos a R1600 P3 Edifier. A R1600 P3 faz parte da linha 2.0 Edifier, ideal para home studio ou multimídia. São 60 watts RMS de potência. Ajusto de graves agudos e volume no painel lateral. Dupla entrada RCA. Pode ser conectada a diversos dispositivos com saída P2. Blindagem magnética completa. Falante de 4 polegadas e tweeter de 19 milímetros. Construída em MDF. Seu design inclinado oferece melhor experiência de audição. Tecnologia DSP e DRC. A R1600 P3 Edifier é bivolt. Controle remoto para ajuste de volume e acionamento do multi. Além de toda a qualidade de Edifier, a R1600 P3 traz beleza e elegância inigualável. Edifier. Ouça diferente. Medite. Música 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 Tchau.